Eu sou mega chegada em um drama familiar e é isso aqui que um amor de filha da Hanayde Kalajian entrega para a gente. Esse aqui é um livro da minha parceria com a Autêntica Contemporânea que eu recebi recentemente e é dele que a gente vai falar hoje. Bora lá? Mas antes, não esquece, já se inscreve aqui, deixa seu like, seu comentário, vai ajudando o canal a crescer, beleza? Meline é uma mulher da comunidade armênia que vive aqui em São Paulo. E aí se você não é ou se não vive em São Paulo, aqui tem uma estação de metrô chamada Armênia justamente porque tem uma comunidade armênia muito grande aqui na cidade. E é desse lugar, dessa comunidade que esse livro é escrito. Meline, que é a nossa personagem aqui, ela é uma mulher que vive dentro dessa comunidade, que é uma comunidade super tradicional, que gosta de manter as tradições, né? Também tem aquele costume de se casar com pessoas da comunidade, que quer manter realmente todas as tradições armênias vivas, né? E a Meline vai fazendo quase o checklist da vida, né? Então, casou com uma pessoa da comunidade, teve uma filha, frequenta as festas, as festividades, a igreja e etc. Até que a vida vai se desenrolando, tá tudo bem, tudo acontecendo, ela não tem o melhor casamento do mundo, mas também não liga muito, assim, né? Não é uma coisa que ela fique se questionando ou nada. Tá tudo certo na vida dela, mesmo com arranjos não perfeitos. E aí, um dia, a Aline, que é a filha dela, já é maior, né? Já trabalha com o pai, que é o marido da Meline, recebe uma ligação, fica completamente desestabilizada. E essa desestabilização, né? Ela vai percorrendo aqui todo o livro, porque é desse fato, desse lugar e desse lugar de rompimento de tradições dessa comunidade, que a Meline, ela precisa se reentender, se reinventar e se reconectar com outras coisas. Então, esse é um pouco do contexto da história que a gente vai vendo aqui em Um Amor de Filha. O primeiro ponto de destaque, com certeza, tá pra ambientação desse livro, né? Dessa comunidade, dos costumes. É um livro que traz pra gente a preciosidade dos detalhes, das comidas tradicionais, que inclusive parecem deliciosas, das festividades, dessa coisa das relações juntas. Ele também tem uma questão das imagens fotográficas, né? Que são até um pouco cômicas em um dado momento aqui do livro, de você ver e imaginar aquilo ali acontecendo. Então, essa ambientação, ela é uma ambientação muito interessante enquanto presente, né? Enquanto o que é essa comunidade, anos depois de terem emigrado pro Brasil, como eles se relacionam, como se relacionam com outras partes da cultura e etc. E também, além disso, mais pra metade ali do livro, ele traz uma questão mais histórica do que é essa comunidade, de coisas que aconteceram com os armênios e como é essa luta armênia. E aí, eu adoro quando os livros me levam pra esses lugares, porque aí eu começo a pesquisar bastante sobre o que é isso, o que aconteceu, que cultura é essa e por que a gente tem uma comunidade de armênios grande no Brasil. E tem toda uma questão histórica que a Armênia é um país que tá em conflito, inclusive até hoje, né? Mas é um país que já foi feito e desfeito muitas vezes. E essa comunidade, especificamente, veio pra cá, ali no final da Primeira Guerra Mundial. Os armênios vêm mais fora do território do que dentro do território, né? Ou seja, tem várias comunidades armênias espalhadas. Tem muitas coisas interessantes que eu descobri sobre essa cultura, tanto da parte mais visível, né? Aos olhos, as camadas mais visíveis, quanto dessa questão mais histórica mesmo. Parte porque o livro trouxe, parte porque eu, de curiosa, fui dando uma pesquisada também. E eu adoro quando isso acontece. Falei pra vocês que eu sou bem chegada num drama familiar, né? Pode ser em série, em livro, adoro, adoro mesmo. Esse livro, ele retrata muito bem nessa relação mãe e filha. E essa relação mãe e filha, com todo esse aspecto cultural no meio, nesse tempero geracional, deu muito certo pra mim, deu muita liga mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que a Meline, ela veio do lugar da tradição, ela vive a tradição, ou ela tenta, de uma certa forma, se cercar dessa tradição de todo jeito, ela abriu uma porta, né? Porque a Aline não. A Aline é diferente. Ela vive outras coisas, ela se relaciona com outras pessoas fora da comunidade armênia, tem outros interesses, enfim. É uma mulher que tá se movimentando pra muito além do que a própria Meline fez. E essa relação de uma pessoa que traz as coisas de fora, mas também ao mesmo tempo da Meline que deixou essa porta aberta, porque muitas pessoas da comunidade não deixam, ela é muito instigante pra entender que, ao mesmo tempo que a Aline traz, sim, muitas coisas de fora, a Meline, de uma certa forma, quis esse contato, né? Porque, senão, ela não teria deixado a Aline sair dos costumes, das tradições e etc. Tem um conflito aqui, pra mim, pra além desse conflito geracional e de tudo que a Aline vai trazendo, não só de fora da cultura armênia, mas de um lado B da cultura armênia, que a mãe não quer enxergar, é muito tênue, assim, essa questão do, pra mim, que ficou. Do por que que a Meline abriu essa porta? Por que que, ao mesmo tempo que ela negou muitas coisas, ela não se afastou de vez e fez uma redombra, né? As relações muito sutilmente escritas aqui me chamam bastante atenção. Um terceiro ponto que me destacou bastante aos olhos foi essa relação não honesta, talvez, com a cultura por completo, né? Talvez honesta não seja a melhor palavra, mas o que eu quero dizer aqui é, principalmente, foi deixado, né, dessa cultura a parte boa, a tradição, as festas, o casamento, que pode ser bom e pode ser questionável, mas foi deixado mais essa coisa da superfície. Mas essa honestidade mais brutal da história, do por que que as coisas foram assim, do por que que eles chegaram aqui, todos esses questionamentos, eles foram arrastados, né, colocados debaixo do tapete por muitas e muitas e muitas gerações dessas mulheres retratadas no livro. E isso me soou muito interessante porque tem esse sentido de se manter ligado, né, de se manter identitário mesmo, né, esse sentido da cultura como identidade muito forte, mas esse olhar muito romantizado e não um olhar mais cru, mais honesto pra tudo isso. Longe de mim ser especialista em nada disso, mas isso foi um pouco dessa sensação que esse livro me deixou, que eu gostei muito e que eu comecei a pensar, né, como as nossas relações, como a gente vai romantizando e fazendo diversas narrativas com quaisquer que sejam as nossas tradições, sem muitas vezes olhá-las também por outros ângulos e ressignificá-las, né. Então eu acho que tem um pouco desse ponto aqui no livro. E por fim, o meu último ponto é que foi um livro muito gostoso de ler. Eu li super rápido, li com esse ímpeto, né, de descoberta mesmo, ao mesmo tempo que os conflitos foram muito bem traçados aqui, então gosto muito disso. Tem uma forma, né, de colocar as palavras no papel que ela vai variando, assim, então não é uma história super linear, o que gosto, o que dá essa certa atenção bacana aqui no livro. Mas não foi um livro que tudo se encaixou na minha cabeça, assim. Eu ainda tô ruminando aqui um pouco algumas partes do livro que pra mim ficaram meio soltas, meio perdidas, talvez eu tenha ficado perdida aqui no meio. E principalmente o final, assim, que eu não consegui atribuir grandes significados, talvez também seja sobre isso, mas algumas coisas ficaram pontas soltas na minha cabeça e eu tô tentando ainda compreender um pouco sobre isso. Mas isso não tira a beleza do livro e a minha recomendação sobre a leitura desse livro. Esse aqui é um livro de estreia dessa autora que é a Hanayde Kalayjian, também não tenho certeza da pronúncia. É nascida aqui em São Paulo em 1962, formada em desenho industrial e psicologia. E Um Amor de Filha é seu primeiro romance aí pela autêntica contemporânea. Vamos acompanhar essa autora. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, seu comentário me ajudando aqui o canal a crescer, beleza? Super beijo, até o próximo vídeo.